Olá amigos e amigas da Associação Regina Fidei, eu começo esse áudio aqui com uma boa notícia, o nosso canal no YouTube está crescendo, um canal que começou modestamente, começou devagarzinho, etc. Começou no mês de setembro, com muito poucas pessoas inscritas e hoje nós já temos 2.129 inscritos. Eu queria pedir a todos o grande favor de compartilhar, colocar aí, curtir o canal, porque é muito importante que nós cresçamos, nós cresçamos o canal porque aí vai nos permitir, inclusive, fazer emissões ao vivo. Isso vai ser muito interessante. Vocês devem ter notado, nós abraçamos a campanha de difusão da devoção ao Padre Pio. O Padre Pio é uma coisa apaixonante, ler a vida do Padre Pio é das coisas mais deliciosas. Hoje eu tenho uma biblioteca aqui de 25 livros sobre o Padre Pio, ou 26 talvez, sobre o Padre Pio. Impressionante como muito pouca coisa se repete, como muita coisa nova. É um verdadeiro prazer. Às vezes eu preciso me dominar para não ler um livro do Padre Pio. Mas hoje eu trouxe uma história incrível dos carismas do Padre Pio. O Padre Pio tinha uma capacidade de ler as consciências, de ver as coisas, uma capacidade de profetismo, inclusive de ver o futuro. Impressionante. Vocês vão ver no site da Associação Regina Fide que todos os dias nós estamos publicando alguma coisa sobre o Padre Pio. Quer dizer, quem acompanhar o site da Regina Fide, ao longo de um ano ele vai conhecer o Padre Pio, que é de uma forma impressionante. A mesma coisa também a criação do grupo Protegidos do Padre Pio, que é um grupo absolutamente fantástico. É um grupo de oração onde as pessoas se inscrevem. Elas são incluídas em mais de 50 missas anuais, até mais. E como é uma missa semanal, toda quinta-feira, porque na quinta-feira foi quando faleceu o Padre Pio, então nós resolvemos toda quinta-feira honrar o Padre Pio com uma missa. E nessa missa todos os membros do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio podem entrar ali, colocar suas intenções, seus pedidos de graças, etc., que serão levados para o altar da Santa Missa. É uma graça absolutamente fantástica. Se a gente pensar que muitas vezes a gente só consegue rezar a missa para os falecidos, missa do sétimo dia, trinta dias, às vezes nem isso. Mas nós podemos pedir pelos vivos, por aqueles que estão precisando de graças. A missa é uma coisa absolutamente fantástica. E vocês vão ver ao longo da história do Padre Pio que a missa era para ele quase que o ponto central da missão dele. Ele dizia que a missão dele era resgatar os sacerdotes, era sofrer com o Nosso Senhor Jesus Cristo. E esse sofrimento aparecia claramente em cada missa, porque realmente vários testemunhos diziam que ele sofria com o Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. E aconteceu fenômenos incríveis na Santa Missa, que nós vamos falar oportunamente. Mas hoje eu estava lendo uma história que me impressionou por esse carisma do Padre Pio. Ele estava muito velhinho, ele sofreu uma barbaridade com bronquite desde criança. Ele apanhava do demônio, etc. Mesmo assim durou 81 anos, é impressionante. Cumprindo a missão dele, ficando às vezes 18 horas no confessionário. Ele era um homem do perdão, o homem da missa e do perdão, conforme declarou o sacerdote, que nós publicamos o testemunhal dele, Padre Jean de Robert. Nós publicamos o testemunhal dele também na Associação Girafina e no site. E é emocionante. Aliás, também tem vídeo no nosso canal, um vídeo já com legenda em português, desse depoimento do Padre de Robert, que é absolutamente sensacional. Mas um fato curioso e até engraçado, é que o Padre Pio estava muito cansado, muito... E um dos freis capuchinhos do convento costumava, como em uma multidão querendo falar com o Padre Pio, ver o Padre Pio, pedir para o Padre Pio benzer objetos. Eles mandavam cada um colocar o objeto dentro de um envelope e colocar o nome. Giuseppe, Maria, enfim, cada um põe o nome. Ele levava todos os envelopes para o Padre Pio, no quarto do Padre Pio, que estava muito adoentado. E o Padre Pio abençoava cada um dos objetos, cada um dos envelopes. De repente, em um determinado momento, ele disse, não, esse aqui eu não vou benzer. Bom, uma coisa estranha. Enfim, mas as coisas estranhas eram comuns para os padres que viviam, para os freis que viviam no convento. Provavelmente o freio que levou isso para ele não achou nada estranho. Ele voltou, estava a multidão toda esperando cada um o seu envelope. Ele foi chamando, dona fulana, senhor fulano, entregando o envelope e deixou para o fim aquele envelope que o Padre Pio não quis benzer. E aí, ele disse, bom, tem esse envelope o senhor fulano. Ah, pois olha, esse aqui o Padre Pio não benzeu. E aí, disse que o homem deu um sorriso assim, meio maroto, né? Ele disse, bom, não custava nada tentar, né? E aí, quando ele abre o envelope, o que tinha era um bilhete de loteria. Ele queria que o Padre Pio benzeu o bilhete de loteria para ver se ele ganhava. Então, vejam que o Padre Pio era capaz de enxergar o que tinha dentro de um envelope. Isso é um fenômeno místico incrível. Alguém diria, bom, mas era contra a loteria. Não, quando foi para construir o hospital dele, ele pediu a um médico chamado doutor Sanguinetti, que foi um grande colaborador dele. Esse doutor Sanguinetti era um homem que tinha muitas dificuldades com a religião, tinha tido dificuldades com o clero, não gostava de relacionamento com a igreja católica. E um dia, mas ele amava muito a mulher dele, e um dia a mulher dele disse, era aniversário dela, chamava ela de Mi, que era uma versão curta do nome dela. Não sei se era Mi, é o que que era. Bom, e aí o doutor Sanguinetti disse, qual é o presente que você quer para o seu aniversário? Ela disse, eu quero ir ver o Padre Pio e São Giovanni Rotondo. O doutor Sanguinetti ficou aboecido, etc. Mas como ele gostava muito da mulher, ele falou, tá bom, vamos lá. Quando ele chegou lá, ele recebeu tais graças de conversão que ele se confessou com o Padre Pio, e ele recebeu a comunhão do Padre Pio, e no final o Padre Pio disse para ele assim, você vai construir o meu hospital. O Padre Pio queria fazer um grande hospital, que inclusive até hoje ele é gigantesco, e é referência em matéria de medicina na Itália, Casa do Alívio e do Sofrimento. E ele dizia, olha, nós estamos em guerra, em período de guerra, vão voltar muitas pessoas feridas de guerra, pobres, e eu preciso ter um lugar para atender essas pessoas. O doutor Sanguinetti disse, bom, mas Padre, eu sou médico, eu vivo em outra cidade, o senhor está precisando mesmo de um arquiteto, de um engenheiro. Ele falou, não, não, é você que vai fazer. Aí ele disse, pô, mas eu vivo do meu trabalho, de medicina, como é que eu vou viver? Ele disse, não, 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 isso tudo vai se resolver. Duas semanas depois, o doutor Sanguinetti ganhou uma bolada enorme na loteria, comprou uma fazendinha, um sítio, não sei, uma coisa, não, uma fazenda, uma pequena propriedade rural, que ele alugou e com isso ele tinha uma renda mensal e ainda teve dinheiro para comprar uma casa em São Giovanni Rotondo. e ele assumiu inteiramente a construção do hospital, mas essa já é uma outra história que é muito bonita também e qualquer dia nós contaremos aqui. Mas o Padre Pio foi contra, não benzeu o envelope da loteria, porque evidentemente era um malandro que estava querendo se aproveitar do Padre Pio para receber essa, aspas, graça, aspas e ganhar a loteria. Mas quando foi para atender uma obra de Deus, o Padre Pio ajudou o doutor Sanguinetti a ganhar na loteria. Isso é uma coisa impressionante. Mas eu queria apenas contar essa história que principalmente por causa desse episódio de ele não querer benzeu o envelope e dizer o seguinte, que coisa impressionante, se ele era capaz de ver o que tinha dentro do envelope, ele era mais capaz ainda de ver o que tinha nas almas, nas consciências. Há casos incríveis de confissões que as pessoas iam fazer confissão e ele dizia, não, não, esse pecado já foi perdoado. E em outra confissão, eu dizia, você esqueceu tal outro. E dizia para a pessoa. Era uma coisa impressionante. Então a minha conclusão é, se ele era capaz de ver isso, como ele é capaz de ver do céu as nossas necessidades, as nossas misérias, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, os nossos esforços, a nossa vontade de melhorar na fé. A nossa vontade de sermos cada vez mais católicos, cada vez mais fiéis. E como ele vendo tudo isso, ele pode nos ajudar de uma forma especial. Assim como ele ajudava os filhos espirituais dele, com certeza ele vai ajudar também esse grupo de filhos protegidos do Padre Pio. Eu queria recomendar a todos que além de compartilhar nosso canal, além de dar like ou curtir nosso canal para que a gente possa crescer muito, crescer muito, fizessem, integrassem também o grupo protegidos do Padre Pio, que vocês podem ver aqui na descrição do vídeo ou o link para que vocês possam entrar lá e fazer parte desse grupo. É uma coisa maravilhosa, os depoimentos que nós temos recebido de pessoas que ingressaram no grupo e receberam graças incríveis, já seria um estímulo para nós ampliarmos muito esse grupo. Eu gostaria muito de convidá-lo, se você ainda não faz parte, que você faça parte desse grupo. Clique no link abaixo, na descrição do canal e faça sua inscrição. Você vai poder colocar todas as intenções nas missas semanais, imagina uma missa por semana, onde você pode colocar seus pedidos. Você vai ter acesso à Capelinha do Padre Pio, que é uma coisa linda, maravilhosa, como vocês vão poder perceber. Na Capelinha vai ter o Correio do Padre Pio, que é uma coisa também espetacular, porque as pessoas poderão mandar mensagens para o Padre Pio, e essas mensagens serão levadas pela Associação Regina Fidei para o Santuário do Padre Pio. Lá no Santuário, eles têm um local chamado Correio do Padre Pio. E a gente vê filhas de pessoas colocando cartas, escrevendo o Padre Pio, com a certeza de que o Padre Pio vai ler aquelas cartas, apesar de ele estar no céu e a pessoa estar depositando aquela carta na terra. Então, nós também, na nossa Capelinha, colocamos o Correio do Padre Pio, porque imagina a quantidade de gente que é devota do Padre Pio, gostaria de estar no Santuário do Padre Pio e colocar uma carta própria. Mas as pessoas não podem, evidentemente, nem todos têm essa possibilidade. Não tem problema. A Associação Regina Fidei vai levar essas cartas para o Correio do Padre Pio. Era isso que eu gostaria de tratar com os senhores. Fica aqui o meu desejo de que muitos e muitos façam parte desse grupo abençoado. de filhos protegidos do Padre Pio e que aumente muito o nosso canal. Deem curtir, deem compartilhar. Por quê? Porque espalhando esses fatos da história do Padre Pio, nós poderemos converter muitas e muitas pessoas que hoje em dia estão se afastando da fé, da religião, até por causa de maus exemplos de padres que, infelizmente, não têm o Padre Pio como modelo. Até a próxima, pessoal. E uma nova história. Cada dia eu vou contar uma historinha aqui. Até a próxima. Até a próxima. E aí Obrigado.